O meu Deus do céu, cara, qual foi? Três, dois, um, uma Até agora eu tô esperando chegar um desafio Faz a primeira fase, tá na segunda fase Cadê o MC, o palco ainda tá vazio Faz isso aqui, sai No meu coração, você não sabe fazer isso Você não sabe, não tem demonstração Porém, na sua mente, eu sou tipo um cusil Na sua frente, erupção, é tipo um vulcão Bota o zoom O meu passamento, você não entende, camarada Eu tô fazendo na hora, você deixa o saco Você não pega a minha rima, você não pega Por isso que esse cara ainda vai ser um novato Na minha frente, o mano é sempre feito o braco Cê não sacou, você é tipo esse palco A sua mente tá vazia na minha frente Porque cê é tipo faltado que um buraco Que um buraco que mano Manda uma arma boa, passa, então repara Você vem falar que é tipo um vulcão Mas não esquenta, então lava sua cara Sabe como é que eu faço? Faça, porque você vai viver o pior Parece que cê tá na segunda fase Só passou na primeira porque foi W.O. Sabe como é que eu faço? Mano, cê não bate aqui de frente Por isso passa, você que fala Mas você não pensa quando é oponente Sabe como é que eu faço? Mano, aqui agora Porque o nível cada vez mais deu tudo Você falou que não tem MC no palco Claro, porque do palco, mano, nem te derruba Tinha mais verso, babalçando de rimar Faço isso aqui, cê não sabe nem falar O DEC agora vai tirar sua lacrimar Cê não sabe nem fazer, então eu vou te detonar Cê não tá na minha frente pra rimar Eu vou ter que te dar uma aula de geografia Não é lagro, mano, é magma Mano, mas aí é foda na improvisação O MC quer dar aula de geografia Nem sabe contar e acha que tem razão Sabe como é que eu faço? Mano, pois daqui agora cê não tem excelência Você não tem razão, você não tem rima Muito menos, você não tem competência Se você só tem trocadilho forçado Bota na frente e vai ser amassado Cê não rima ou na parada, otário Tá de volta no teu conversado Faço rima pra tu, vai me derrubar Fala a parada pra ser o DX na rima Só tá te faltando um pouco de caminhada Fala de forçado, cê não tá reforçado Sabe como é? Porque mano, nesse papo você é que nunca vai dar de pé Porque mano, eu falei aqui Sabe como que eu falo? Mano, cê não tem, não eleva o clima Você falou de trocadilho forçado Forçado é toda tua rima Não é forçado, eu jogo na sua cara Falo isso aqui pra ti Cê não entende nada disso, otário Por isso eu te espanto aqui Você não tá na minha cadeia alimentar Você é um animal aqui Porque pra você chegar no meu nível Vai ter que superar mais uns 10 MC Só que passa a sua rima, é muito óbvia Eu não tô na cadeia alimentar Eu tô no topo da rede, troca Sabe como é que eu faço meu mano? Olha, te bato mano, quem diria? Você não pensa nada, falou de geografia E perdeu até na biologia Bora pra batalha! Eu faço falei de biologia Tô de parabéns Saulo está lá na sua cara E vai ser como Mas como é você Não é da biologia Mas cê não pegou a rima, mano Por isso que cê desceu um degrau Você vai perder, então parabéns Você perdeu como um animal Valeu, cadê alimentar? Você não tá comando Que eu te mando pro estúdio Esse aqui é o clube do TX Então pra entrar Cê é a vingança Tá aí e da sambúdio, né? Peraí que cê não sabe fazer isso Pega mais saca No sacão cê não pega o meu corpo Porque você é muito babaca Cê não tá me rimando na hora Por isso que esse cara aqui se tornou meu inimigo Cê se tornou unido, mas ele tá na plateia Quando você rimar, você só tacar comigo E não sei que esse cara aqui tá na cadeia Sua rima, mano, é muito feia Por isso que agora, quando vem na batalha Cê toma uma peia Sabe como é que eu faço, mano? Pois é que agora você não tá fluindo Só que eu não sou coleiro, Bruno Mentira na minha cara, você tá latindo Eu tive que explicar um cara que tá na prisão Porque esse cara aqui eu desanimo Já que você também tá na prisão TX tá mudando a sua grade de instinto, né? Você não tá fluindo Com essa frente, bota o diferente Não sabe fazer, você é incompetente Vira as costas, não bateu de frente O tempo que mano passa Eu te quero, te compro como um costume shake Mas é que agora cê fala de cadeia Passa mais na prisão, mano, eu sou o break Sabe como é que eu faço, faço É porque nesse papo aqui agora Você não engana Break, caralho, não mandou uma rima boa Acorda, saquinha Acorda Eu tô acordado há muito tempo Isso aqui é um acorde Não pega até rima por isso, você não pega O meu pai é tipo uma visão Você não perdeu minha decisão Você não sabe que sua rima é feia Pelo que eu percebi, você que tá preso A sua mente é uma merda de uma porra de uma cadeia Mas é que eu ia passar, mas você não mandou nada aqui no free Claro que é um acorde Você, eu tenho dó Porque você solta o mimimi Sabe como é que eu faço, mano? Porque aqui agora eu te quebro nessa pista Eu faço acorde, faço tudo, mano Porque nesse papo chama e viola Ah, mas você não pega pra me alcançar Você vai ter que subir mais uns 5 degrais Claro que você não é um acorde Você é que tá te matando com as cordas bocães Não sabe fazer a rima é decisão Você não sabe fazer, essa é a competição Pode chamar o terceiro que cê rima Agora eu vou descer pra acabar com tudo no chão Ooooo! Barulhos pra bater! Ooooo! Quem começou, Bruno? Barulhos pra rima de Bruno! Ooooo! Barulhos pra rima de Dex! Ooooo! Pula rapaziada, escolhe um e voto! Vai aqui, faz a votação! Mais uma vez novamente Barulhos pra rima de Bruno! Ooooo! Dex! Ooooo! Ooooo! Corranço da Vinci, terceiro round na casa Pega, apareci! Ooooo! 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 3, 2, 1, rima! Você não sabe o que eu to fazendo Nesse freestyle você ta desenvolvendo Esse cara é muito fraco na minha frente Você não ta crescendo, você ta recrescendo Você não ta foco eu to fazendo A rima, mano, é o que eu to dizendo Se tem um cara da cadeia, eu sou tipo um sabotage Eu to dentro da cadeia, aquela jovela da vez Só falou de descer, só falou de degrau Passa, eu to seu idióde Não posso descer o degrau Deixa que no final, mano, eu sei que não pode Falei como é que eu faço, mano Porque você não representa no instrumental Falou de música, falou de degrau É você que desceu um vídeo Não tá bem mal, tá bem mal, tá bem mal E agora você que vai tá bem de hospital Não sabe que você vai ser hospitalizado Não pega minha língua porque você não é nem um pouco ontado Você quer descer um degrau Por isso que agora eu vou chegar na linha As batalhas hoje em dia tá perdendo a graça Você quer chegar no pódio, batalha só com folhinha Com folhinha o que passa Só que nesse papo você não foi evidente Falou de outro cara, falou de tudo Mas passa pra você, eu nunca vou ser paciente Só não vou ver que eu faço, mano Porque você não tem que proceder Nela que eu vou ser paciente Eu tenho pressa, mano, pra vencer Você não sabe fazer isso Por isso que você deixou de tédio Esse cara precisa de um remédio Na verdade o hospital não precisa de paciente Lá tá cheio aí, tá preso de um cliente Eu tenho estudado Pra quem admira, cadê sua percepção? Eu mesmo achava que você tinha talento Na minha frente você sofreu um corpo É uma decepção É, eu falei de pessoa, pelo visto A pressa é você aqui na improvisação Até porque nunca estou com essas rimas ruins Um peitão sem pensar Então sabe como que eu faço, mano? Coisa que agora você não é o sujeito Mas faça você, falou de tudo Mas assim, só que você é meio sustento Ah, você, pra ganhar de mim Só tá forrando um pouco de ideia Você falou que minha rima é ruim É o que você tá falando Eu achei que cê era inútil Você vier aqui em cima Fazer o que eu vou fazer Então desce Vai lá embaixo Você não entende Por que você tentou no banco do réu Esse é o TX É o oitava grande Por que eu tô subindo aqui para o céu Claro que eu vim fazer o passo É rodar pra pé Passa o século que é curto Eu faço isso Eu é mima Eu participo Tipo como o mundo Eu pulo a base desse caralho O A4 não importa se a gente Viu no palco Mas passa daqui Eu te derrubo Eu tiro onda E tiro o uso do teu salto Uuuu Para de preparação